Salve quebrados, sou o Daniels Júnior, esse é mais um vídeo do canal, mais um vídeo notícia. E bem, hoje nós temos algumas notícias bem interessantes, então se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer e para receber todas as notícias em primeira mão, chegar no seu celular, assim que chegar a notícia, é só você ativar o sininho. Primeiramente nós temos que falar aqui do artista Roche L.C. Se você já acompanha o canal, provavelmente você já deve ter visto alguma coisa dele aqui. Ele é um artista muito bom que está começando e ele soltou uma música nova chamada Um Corre Só. E tem um clipe maneiro pra caramba, eu gostei da música, o bagulho tá massa. E se você já viu algum trampo dele aqui no canal e foi lá ver, você sabe que o trampo do mano é brabo. Então eu vou deixar o link aí desse vídeo, aí nos comentários e também na descrição do vídeo pra você ir lá e conferir o trampo. Lembrando, isso também ajuda o canal, é muito importante que vocês também, além de assistir o vídeo lá, deixem um like, falem, ó, eu vim pelo dance, alguma coisa assim, é maneiro. Vamos lá então. Recentemente o rapper Teto se apresentou no Festival de Verão de Salvador. E bem, nesse Festival de Verão, na apresentação dele, ele apareceu com um novo estilo de se vestir, um novo corte de cabelo e até uma nova roupagem pra suas músicas. E após isso ele vem sofrendo várias críticas e ataques homofóbicos, né? Críticas porque o pessoal fala que ele tá indo ao pop, então ele saiu do trap e ele fica bravo com isso, porque ele é um artista, então ele quer se sentir livre pra fazer o que ele quiser. E também a questão de se vestir, o pessoal, tipo, falando aquelas piadas de, tipo, enviadaram o teto. Ele explica isso no vídeo e desabafa sobre o que ele pensa do público e como é que ele se sente sobre isso. Tô um pouco me fudendo, mano. Real mesmo. Tô me fudendo de pessoas falando aí, ah, enviadaram o teto, não sei o que, tava cantando o my trap, não sei o que lá, o teto agora é pop, caralho, mano. Foda-se o ritmo, foda-se o gênero, pai. O que eu faço é muito maior que isso, o que eu apresento é muito maior que isso, tá ligado? A minha pessoa diz muito mais sobre isso. E não vão me prender ao que vocês estão querendo que eu me prenda, não, né? Rótulos a seguir um parâmetro, porque o que vocês mais pedem e o que mais querem é que a gente se prenda a esse tipo de coisa, tá ligado? Vocês pedem pra pessoa ser uma coisa, quando a pessoa vira ela, quando a pessoa segue esse parâmetro, vocês reclamam. Quando a pessoa faz diferente, vocês reclamam. Resumindo, vocês reclamam de tudo, eu não tô nem ligando. Mas, por forma de me libertar mesmo, mano, quero falar pra você aí, pai, que não tá feliz, ficar triste com esse momento que eu tô, que tá o tempo todo comentando aí as minhas coisas, as minhas páginas, que eu parei de fazer trap, que eu parei de fazer isso. Por favor, meu G, é só apertar o botão de parar de me seguir e pode parar de seguir essa porra aí agora. Vai ouvir teu ouvinte favorito, sei lá, teu rap é favorito, teu trap é favorito. Então tá aí o desabafo do querido Teto, e eu quero saber o que vocês acham sobre esse desabafo. Eu, pessoalmente, mano, eu gosto mais do Teto nessa fase atual. Pra mim, a minha vida é um filme, é a melhor música do Teto, é que eu mais escuto, porque eu não gostava dele antes, e agora eu passei a gostar, e eu vi o festival de verão lá, cara, ele fez uma versão incrível. Então, tipo assim, pra quem gostava do Teto antes, eu entendo as críticas. Você fala, porra, entendo, tudo mais, quiser criticar, porra, critica, ok. Mas não dá com essas paradas homofóbicas, né, não dá pra fazer esse tipo de piadinha. Eu sei que esse tipo de piada o pessoal usa em um linguajar entre amigos e não acha ofensivo. Até aí, ok, tá ligado? Mas quando você fala pra uma pessoa que você não conhece, pra um cara que tá na net, sendo exposto, e aí é um monte de gente falando ao mesmo tempo, isso aí já vira meio que uma chacotinha, entende? Então, é prejudicial, e não é legal fazer essas paradas, mano, vou parar com essa parada aí. Tá, mas agora vamos pra segunda notícia, que também envolve o Teto, e também envolve essa mudança dele, né, a mudança física, a mudança do cabelo especificamente. Assim, o Teto mudou o cabelo, e algumas pessoas da cena ligou o cabelo dele ao rapper underground, a Cal 47. Então, o cabelo do A Cal é extremamente parecido com esse do Teto. Eu não sei se é exatamente o mesmo corte, mas é extremamente parecido. E após as pessoas ter falado, tudo mais, que olha, é o A Cal, ele copiou o A Cal, tudo mais, o A Cal, ele fez um post sobre isso. O A Cal deu um RT em um fã clube do Teto. O fã clube do Teto falava da atualização, né, olha, o Teto atualiza sua foto de perfil no Instagram, e aí mostrava o novo cabelo, né, o novo estilo de cabelo. O A Cal viu isso, deu o retweet, colocou o ai, kkkkkk, agora pronto. Então tá aí, o A Cal, ele de fato não acusou o Teto de ter copiado ele, nem nada. Só deu uma zoadinha ali, e quem é que tá especulando isso? É mais os fãs mesmo, tudo mais, certo? Então tá aí, o vídeo de hoje, eu quero saber a opinião de vocês sobre as duas notícias. E basicamente também eu quero lembrar pra vocês que tá aparecendo aí na tela agora, a música do Rochi, que é muito boa. Dá uma clicada lá, que aí você vai escutar, ver se você gosta, se não gosta. E aí vocês falam pra mim aqui, pode comentar aqui, comentar lá também. O bagulho é bom, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Quando o moleque estourar, vocês vão ficar meio pá, né? Mas eu gosto agora já. Zoros da parte, é nóis, agradece, falou!